Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui de gatinho, esperem que eu vou fazer de novo Porque eu não vou nem como estou fazendo nem Só as coisas, sem o pé Vou pegar um engrave para mim, então vou fazer de novo Como eu posso gravar De novo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mas está tudo bem. Ai, galera. E agora eu vou colocar desafios para me fazer com patins. E vocês vão colocar aqui e vocês vão me falar o que já fiz. Vou esperar. A gente vai falar o que já fiz. A gente vai falar o que já fiz. E vocês vão começar com a parte 2. Até o próximo vídeo. Eu sei que não foi nada que eu baixei, mas eu botei um pouquinho pra vocês. Beijos, até o próximo vídeo.